E aí, galera, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Acesse as playlists e prepare-se para o Enem. Questão 180 da prova amarela do Enem de 2016. Após oito meses e alguns dias de gravação, cheguei à última questão do Enem de 2016. Vamos lá? A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for no mínimo de R$ 30 mil, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa de janeiro a maio do ano em curso. Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho em milhares de reais para o gerente continuar no cargo no próximo semestre? Temos aqui uma questão sobre média aritmética. Veja bem. Queremos saber qual é o lucro mínimo da empresa no mês de junho. Então queremos saber aqui, olha, qual será este lucro? Para que a média de janeiro a junho seja um valor acima de R$ 30 mil. Porque se for abaixo, o gerente será despedido. Então iremos somar os meses de janeiro a junho. De janeiro a maio temos R$ 145 mil. Logo, ficará R$ 145 mil mais X, que é junho. Como são seis meses, então R$ 145 mil mais X dividido por 6 tem que dar uma média acima de R$ 30 mil. Multiplicando aqui, teremos R$ 180 mil. Passando R$ 145 mil para o segundo membro, ficaremos com R$ 180 mil menos R$ 145 mil. Que é igual a R$ 35 mil. Então, qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho? Deve ser um valor acima de R$ 35 mil. A alternativa é de excelência no Enem. É isso, acabou. Te encontro na série de 2017, hein? Valeu? Não se esqueça do like. Tchau, tchau.